Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à entrevista do Ibargenscast aqui dessa sexta-feira, que fala aqui como sempre ao Manu. Antes da gente começar a trocar uma ideia com a nossa convidada, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like já adiantado, que é muito importante, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribua com o trabalho do canal ViaPix, um trabalho independente e precisa de apoio, e considere se tornar membro aqui do canal. O link para você se tornar membro está na descrição e o botão seja membro está logo abaixo do player. Beleza? Nossa convidada é a nova baterista da Nervosa, ela tem só 22 aninhos, mas ela já é professora de bateria, é atriz formada, enfim, mora fora do Brasil, e eu aqui no Brasil, viver de boleto. Estou falando da Gabriela Budi, Baterada Nervosa, Gabriela, um prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o convite. Oi, muito obrigada, obrigada a você por convidar a gente. Maravilha. Seguinte, eu tenho um sobrinho chamado Gabriel, ele é Gabriel, então chamo ele de Gabri, Gabi, você não vai se importar se eu chamar de Gabri. Não vou, pode chamar. Tá bom, tá bom. Pode chamar. É, só para você não achar que eu estou tomando muita liberdade, enfim, quando é que meu sobrinho eu chamo ele de Gabi a vida toda. Então, quando eu falo com alguma Gabriela ou Gabriel, é Gabi o tempo todo. É, normal. Vamos lá, Gabi. Seguinte, eu estava procurando material e lendo a respeito de você para fazer a pauta da entrevista, e você, desde criancinha, dança balé, né? Sim. Então, como é que você começou a dançar balé e como é que você saiu do balé para o metal extremo, assim? Alguma coisa aconteceu? Explica isso para a gente. Olha, eu gostava muito de dançar balé, muito mesmo. Sempre gostei muito de estar no palco e foi ali que eu comecei a ver que eu gostava do palco, né? Mas eu sempre fui, sempre existiu uma metaleira dentro de mim, né? E eu lembro, assim, de ser pequenininha, eu lembro muito, assim, de estar lá na coxia esperando para entrar e pensar meu, eu gosto muito dessa música que está tocando, gosto muito de dançar essa música, que era uma música clássica, sei lá, o Lago do Cisne, uma coisa assim, um Elton John lá com o Rei Leão tocando, e eu pensava assim, mas eu não ia gostar de tocar essa música. Eu já tinha conflitos dentro de mim, porque eu já sabia que eu gostava, que eu queria tocar rock, que eu queria tocar metal, que eu queria tocar um Maiden, que eu queria tocar um Aldo Slave, sabe? O ACDC. Ficou bem nas bandas. E aí, aí aconteceram algumas coisas, a gente não conseguiu mais, eu e minha irmã, a gente fazia balé, a gente não conseguiu mais ficar lá. E aí, eu pedia muito para minha mãe, para os meus pais, para a aula de batera, né? Porque eu queria muito estudar batera desde pequena, assim. E aí, eles me colocaram, tipo, saí de uma atividade e fui para outra, assim. E aí, não larguei mais. Eu fiquei muito chateada quando eu larguei o balé. Tipo, eu lembro de chorar muito, assim, mas não estava rolando. Não, eu dancei street dance por um tempo, mas, assim, nada profissional, né? Só na dança mesmo. Você começou na bateria, mas você não começou com o Metal Supremo, né? Então, quero saber o que que te fez querer tocar bateria num primeiro momento. Quais foram as suas primeiras influências na bateria e quais são hoje as suas principais influências? O que me fez querer tocar bateria? Eu acho que... Ouvir música... Ouvir música ao vivo e sentir a bateria no coração, assim, acho que isso foi uma coisa que me fez. Quando você é criança... Eu acho que a bateria chama muito, né? Enfim. Por ser a bateria. Mas eu acho que ver o... Eu estava... Eu lembro de estar com o meu irmão, assim, no quarto e ver o Joe Gerson tocando num show que ele fez num solinho de ponta cabeça. Já viu esse? Não lembro qual que é. Mas, enfim. Eu lembro de ver o Joe Gerson e falar... Tá, eu quero ser baterista. Eu quero fazer isso aí que ele está fazendo, porque o baterista é o mais foda. E aí, Maiden, sempre ouvi Maiden com o meu irmão... Meu irmão... Angra, lembro de pegar o CD do Angra, assim, e falar... E o meu irmão falando que eles eram brasileiros e pensar, assim, ter o primeiro pensamento do tipo... Nossa, brasileiros também tocam, tipo, eu também posso algum dia tocar, né? E eu lembro de olhar, assim, a capa... Acho que era o Angels Crying. Angels. Eu acho que era. Acho que era isso. Enfim. Lembro bastante disso. Iron Maiden, mas você prefere mais o Nico ou o Clive Burr? Eu acho que eu... Acho que eu sou mais apegada ao Nico. Mais técnica? Mais influenciada por ele. E você? Eu amo o Nico, cara. Assim, eu gosto mais do Nico, mas... As músicas do Killers, por exemplo... Eu prefiro com o Clive Burr. Tipo, o Rothschild. Eu não gosto da versão que o Nico toca. Eu amo o Nico, mas eu não gosto de ouvir o Rothschild com ele tocando. Eu gosto da versão do disco. Faz sentido. Acho que os dois são pessoas diferentes, né? Não tem por que igualar. São pessoas diferentes. O Clive é mais diretão e o Nico é muito técnico, assim. Até hoje o cara tá arrebentando. Verdade. Ele é mais técnico, mesmo. Ele é espetacular. 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 Incrível. E aí você fez... Começou a fazer aula de bateria criancinha? E, cara, eu li, acho que foi no site da Nervosa. Você fez aula com um monte de gente. E, dentre esse monte de gente, você fez aula com a Milka Cristóforo. Sim! O Roder, cara, gente finíssima. Já entrevistei ele aqui. Cara, muito gente boa. E quero saber como é que foi pra você fazer aula com a Milka? Quanto tempo você fez de aula com ele? E vocês ficaram amigos nesse tempo? Olha, a gente... Nossa, vai bater desde a primeira aula, assim. Meu, tudo, tudo assim. Até conversa de música. Nossa, ele... Ele como pessoa, né? Você estar perto dele já mudaria a minha visão no mundo. Agora, estar perto dele e sendo aluna dele mudou a minha visão do mundo e do mundo da música, né? Então, ele é muito incrível. Eu acho ele foda, como tudo. Mas eu... Olha, se eu não me engano, foram dois anos e meio, três anos, talvez. Não tenho noção, sabia? Porque, assim, eu fazia muita aula com ele, mas a Milka toca, né? Tá sempre lá no trampo. Então, às vezes, eu parava um pouco, ficava estudando sozinha ali. Ele me deixava ali, ó, de forno ali, fermentando. Aí, depois, eu vinha com um monte de informação pra ele. Aí, a gente retomava de onde eu tava, entendeu? Era meio assim, porque... Enfim, ele também é batera. Eu também tenho os trampos dele, né? Sempre viajando, enfim. Mas acho que foram dois anos, talvez, por aí. E, nossa... Primeira vez que eu toquei, eu era aluno particular dele, né? Que eu toquei na batera dele, eu falei, meu... Que droga. Ah, é esse o caminho que eu quero, sabe? Assim, tipo, que merda! Eu tô indo cada vez mais fundo, mais abaixo. Ladeira abaixo, né? Mas, ele é incrível. A batera dele também é, tipo, uma nave espacial, né? Então, eu tentei na batera dele, mal confortável, assim. Os pratos longe, pra mim, né? Mas, mal confortável, eu falei, cara... O... O... Hi-hat. Hi-hat. Nossa, esqueci, o chimbal. Chimbal. Altão, né? Pro trash. Aí, eu já comecei a ficar um pouco acostumada. E, sabe, já comecei a ser levada pra esse lado da força. Ah, então é culpa do Amilcar. Olha só. Acho que também. É da própria nervosa e do Amilcar. É, você entrou na faculdade em 2021. Em 2020. 2020. Baixaralado de bateria. Ah, não. Baixaralado de bateria, é verdade. Foi em 2021. Ah, é. Ah, e agora eu não lembro. Acho que sim. Você terminou ou não? Não terminei. Tive que largar, né? Pra ir... É, teve que virar Rockstar, né? É verdade. Verdade. Não terminei. Não, mas foi por uma boa causa. Com certeza. E nesse mesmo ano que você entra na faculdade, você começa a dar aula de bateria. Você tinha o quê? Dezenove anos? Dezoito, dezenove anos? Dezenove anos. E chegava muita gente mais velha, assim, pra fazer aula contigo, não? Olha, acho que eu dei aula pra duas pessoas mais velhas só, tipo, uma moça de 30 anos, que aliás, hoje em dia a gente é amiga, ela é incrível. E uma aula presencial, sabe, uma aula só pra um cara mais velho, assim, que eu. Mas eu dava aula pra criança e adolescente. Tinha uns adolescentes que não me levavam muito a sério, né? Eu falava, você, você tem? Nossa, mas... Mas também eu não tenho muita cara de mais velha. Eu sei que quando eu não tô produzida aí eu fico com cara de 15 anos, mas não vem. Mas, assim, foi bem legal. Eu sempre gostei muito de criança, eu tava com medo, né? Porque criança é uma coisa delicada de se lidar, né? Você vai marcar, marca, né? Sempre marca. E é incrível. Eu acho que eram aulas de iniciante, né? E me fizeram voltar, né? As técnicas, as coisas principais da batera, assim. E que, às vezes, quando a gente tá lá em outro patamar, outro lugar, a gente... Não sei, acaba, tipo, não perdendo. Mas foi bom revisitar esse lugar, sabe? Pra fixar bem. Porque a gente só consegue ensinar o que a gente sabe, né? Então eu aprendi muito, muito. Você deu aula por muito tempo ou não? Dois anos, eu acho. Um ano? Ah. Não. Não, mas é um tempinho já. É. Foi muito bom. Pra quem tem 22 anos, dois anos como professora já de bateria, olha aí. Não, mas pelo amor de Deus, a gente tem muito que aprender ainda. Eu pensava assim, gente, como é que eu vou dar aula? Mas aí eu pensava assim, não, eu tenho bagagem pra dar aula, eu tenho coisas que eu sei que eu posso passar. Mas foi isso, assim, que a school me passou, assim, que eles falaram, meu, a gente confia em você pra isso, sabe? Mas eu sempre pensava, meu, o que eu vou ensinar? Aí chegar lá, tem um monte de coisa que a gente pode passar, né? Legal. Eu sei que a gente já vai falar sobre a sua entrada na Nervosa, e eu sei que a sua entrada na Nervosa tá diretamente ligada a uma gig que você fez com a Sinaya. Mas pré-Sinaya eu não consegui encontrar muita informação a respeito de vossa excelência. Vossa excelência, olha só. Você passou por muita banda antes dessa gig com a Sinaya? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória pré-Sinaya. Olha, eu tocava em bandas cover, assim, eu tocava em bandas na minha escola de música. Tive uma banda que a gente compôs alguns sons, mas assim, nada que... o projeto tava rolando, assim. Acho que a Sinaya foi a primeira que me chamaram e era uma banda que já existia, já tava ali na estrada há um tempo e tal. Eu tava só estudando e tocando com meus amigos. E nesses covers aí você tocava o quê? Tocava... deixa eu pensar... a gente tocava um Dyer Truth, a gente tocava Vídeo de Sevenfold, Pantera... Bender... Nossa, Pantera era... Nossa, quando eu tinha set com Pantera, eu tava feliz demais. O que mais? Um Sleep Knot saía... a gente tocava essas coisas. Tocava um Bon Jovi, sabe? Umas coisas mais rock, enfim, essas coisas. Legal. Tá, conta pra gente como é que você conseguiu a gig com a Sinaya. Foi um show só ou foi mais de um show? Foram três shows. Foi BH, São Paulo e Rio. Como é que você conseguiu a gig? E como é que foi a experiência pra você de, pô, tá numa banda do porte da Sinaya, que já é uma banda relevante aqui no cenário brasileiro? Olha, foi... eu tava bem nervosa, né? Mas tive que tirar as músicas, acho que em uma semana, alguma coisa assim, tipo, muito rápido. Então eu não tive muito tempo pra processar, sabe, os sentimentos. Eu tava mais ali de tirar as músicas mesmo. Aí, foi assim, eu tenho um amigo que a gente tocava junto numa dessas bandas covers, e ele trabalhava num estúdio que é do namorado da Helena, da guitarrista da Sinaya. E aí, ele me indicou pra tocar na Sinaya, porque elas precisavam de uma batera pra fazer esses três shows, que elas iam abrir pra nervosa. E eu fui. E deu certo. Foi muito massa. Não, mas pra mim eu já tava ali, ó, no top, tipo, meu Deus, caralho, eu vou abrir pra nervosa, porra, que pariu, tipo... Porra, vou ver o show dela. Mas, assim, som igual o da Sinaya, você já tocava, não? Não. E você tem que tirar isso de uma semana? Não, é, eu acho que... é, eu acho que... acho que sim. Eu fazia umas blasts ali, uns lipnotes ali, mas eu fazia muito sem técnica, assim, muito aprendendo ali, porque eu tinha que tirar. Acho que foi a primeira vez que eu fiz blast, foi lá na Sinaya. Ah, mas o Tupa Tupa também tava super, super duro, assim, super sem... Eu tava entrando no thrash, tava aprendendo, né, tipo... Enfim, mas eu toquei, assim, aquele dia eu toquei com tanta vontade, assim, eu tava tão feliz de falar. Nossa, eu não agindo. Então, foi muito legal. Tá, dessa gig com a Sinaya, como é que foi a sua entrada pra Nervosa? Eu li que você foi chamada em 2022, só que só entrou em 2024. Como é que foi essa história? Olha, foi uma maluquice, porque, assim, a gente tocou o MBH, a gente se conheceu o MBH, que foi o primeiro show, se eu não me engano, ou São Paulo foi o primeiro show. Ixi, agora eu não lembro. Mas a gente se conheceu o MBH, que eu lembro que a gente trocou ideia e tudo, lá no Mr. Rock. E aí, enfim, a gente se falou e tal. E aí, acho que depois de uns dois, três meses, a batera saiu. E elas me chamaram, assim, eu lembro que o Amilcar até me mandou o link e falou, meu, olha aí quem tá sem baterista. Olha aí. Aí, eu lembro de pensar, de ver, eu lembro de ver o link, ver a notícia de ficar, né, chateado e tal. Pensado, tipo, meu, será? Será que eu tomo essa... Mas aí, eu passei, sabe, assim, tipo, ah, não, não vai dar certo. E aí, nesse mesmo dia, o Amilcar me mandou o link, elas me chamaram, enfim, entraram em contato. E aí, a gente foi conversando, né. Aí, a Pica falou assim, pô, a gente precisa de uma batera que toque na Europa. E aí, eu falei, ah, esse é o problema, né, não sei. E esse, se só tem esse problema, a gente resolve, né. Vamos dar nossos pulos, nosso jeito. Porque, cara, é o sonho da minha vida, assim. E eu também não sabia se eu ia conseguir tocar as músicas. Espera aí, desculpa te interromper. Você não morava na Europa, nessa... Não, sempre morei aqui no Brasil. Eu tô rindo porque é muita maluquice, cara. É muito doido isso. Enfim, é muito maluco. Aí, imagina, mudar de país, né. Tem várias coisas aí pra se resolver. Não só de compromisso, de documento, enfim, de vida, né. E aí, eu também, além disso, eu tinha alguns jobs pra fazer como atriz já no outro ano. Eu tava fazendo a faculdade. E aí, eu falei, olha, não consigo. E elas falaram assim, elas também já estavam no ritmo rápido do jailbreak. Já precisavam gravar, já tinha coisa, show marcado, né. Tava no outro ritmo. E aí, elas chamaram a Micaela. E aí, eu falei, nossa, graças a Deus. Graças a Deus vai dar certo, né. Tipo, não vou deixá-las na mão. Porque eu não ia conseguir. Não ia dar conta. Mas não rolou uma decepção num primeiro momento de, caramba, perdi uma giga, uma nervosa, mano. Cara, sabe que não? Posso falar a verdade? Não rolou porque eu já tava tão feliz que esse encontro tinha acontecido. Que o que viesse depois, eu tava tranquila, sabe? Eu ia poder contar história pros filhos um dia. É, não. Eu tava tranquila porque, primeiro, eu ia ter mais tempo pra conseguir estudar e tirar as músicas do jeito que eu queria. E tentar ficar mais preparada pra isso. Eu ia ter... Enfim. Eu senti que também não ia rolar. Eu não ia conseguir chegar e gravar, assim, sabe? Eu nunca fui... Nunca fui de gravar em estúdio. Nunca gravei em estúdio, assim. Gravar, gravar. Vai ser agora. Então, a Prika também teve essa sensibilidade de entender que... Se rolasse, aquela hora não ia rolar. E ela tava certa. Eu acho que... Acho que tudo tem seu tempo. Tava ansiosa, tava ansiosa. Mas tudo tem seu tempo. Tá, mas quando a Micaela entrou, já tava combinado que ela só ia gravar o disco ou não? Sim. A Prika falou, eu te espero. Ela falou assim, a gente espera. Ah, tá. Aí eu falei, meu Deus, muito obrigada. Tipo assim, segunda confirmação de que, meu, é pra ser. Sabe? Tipo, é isso. Eu acho que as coisas têm que fluir. E também deu um espaço pra Micaela, né? Pô. Uma gig pra uma mina batera da Bulgária, sabe? Ela é foda. Eu admiro ela pra caralho. O trampo dela no jailbreak ficou animal. Ficou animal, meu. O refrão do jailbreak foi ela que escreveu, sabe? O groovezinho. Da música mesmo. Jailbreak. Acho do caralho, sabe? Aprendi muito com ela também. Então... Ah, mas uma mina aí que eu conheci batera também. É isso. É nóis. Tamo junto. Muito bom. Tá. E nesse meio tempo que você foi chamada pra Nervosa, como você disse, você tinha uns trampos como atriz. Qual a sério você levava essa carreira de atriz? Cara, muito. Assim, eu não posso dizer que é uma carreira, porque eu tava começando também, né? Sim. A gente faz muito teste. Mas em termos de expectativa. Ah. Como assim? Você levava como algo que podia virar uma carreira séria. Você tinha expectativa de se tornar sua profissão e você viver como atriz? Sim, ainda tenho. Assim, não larguei. Tenho a minha agência aqui em São Paulo. Sempre mando teste quando tô por aqui. E é isso aí. Aí a gente vai levando as coisas. Eu acho que um não impede o outro. Um alimenta o outro. Mas eu claramente estou dando mais prioridade pra batera, lógico. E tô assim, muito realizada, muito feliz que tá tudo isso acontecendo. Tá, mas e aí? Como é que você saiu do Brasil? Eu gostei que você falou. Ah, se é só isso. Como assim, só isso? Porque eu não tava botando fé que elas iam me querer. Entendeu? Eu não tava botando fé que eu ia conseguir tocar também as velocidades. E eu sempre, tipo assim, sempre foi um certo tocar Kill the Silence pra mim. Ah, legal. Aí eu falei, cara, vamos tentar. E rolou, sabe? Eu fui estudando, assim, dei meu máximo e rolou. Assim, dei muito duro. Eu lembro que eu tinha o dia inteiro e aí eu chegava, tipo assim, 22 horas em casa e tinha que estudar lá até ralando, assim. Mas rolou. Você sentar a bunda na cadeira e suar. Disciplina e, é, repetição. É isso mesmo. É isso mesmo. A Nervosa já teve, gravando, né? Gravando discos. A Pichu Ferraz, a Luana D'Ameto, a Ennota e a Micaela Naidenova. Isso. Tiveram outras bateras, mas que não gravaram discos de estúdio. O quão desafiador é pra você tirar as linhas de batera de cada uma dessas minas? Eu acho que, em primeiro momento, a Helene, eu xinguei muito ela. Olha, eu xinguei essa mulher de tudo quanto é nome. Porque ela é foda. Ela tem umas viradas super criativas. Eu acho muito legal os desenhos de virada dela. Eu aprendi bastante isso com ela. O pedal dela, ela faz fusa no pedal. Ela faz fusa. Fusa. Não é nem cestina, é fusa. Então, eu falo... Eu, assim, tiro o chapéu pra todas, na verdade. Mas a Helene foi... O Perpetual Chaos foi um que... Eu achei diferente, assim. Nunca tinha tocado nada parecido. E eu acho que as músicas da Luana foram mais tranquilas. Porque eu já tava ouvindo mais. Já era uma coisa que tava mais inteira. Já era foda, nervosa e tal. Nunca me arrisquei porque achava que não conseguia, né? Paguei a língua. Mas, tamo aí, né? Eu acho que a Luana, ela me ajuda bastante nas blasters. E na dinâmica. Dinâmica alta. Essa coisa, enfim, que ela tem do death, do trash. Acho que aprendi bastante isso com ela. E uma vez que você entrou na nervosa, quanta liberdade você tem pra pegar esse material que já foi gravado por outras bateras e imprimir a sua identidade? A Pri, que ela tem algum problema com isso? Ela fala pra você seguir a risca? Ela te dá liberdade pra você botar as viradas que você quiser? Como é que rola? Super. Assim, as mais famosas, tipo, sei lá, os hits, né? Eu mesma quis tocar direito. Porque eu sou fã, né? Enfim, eu não ia gostar de ter uma... Sei lá, sabe a viradinha que você canta junto com riffs? Vai fazer a virada de outro jeito? Aí não, né? Acho que tem que respeitar para a música, né? Não criar tanto. Porque já tá lá por um motivo. Mas ela, no jailbreak, tem algumas coisas que eu faço ao vivo. Algumas viradas que eu mudei. Tipo, a Indus Ambition, eu acho que eu faço uma viradinha que eu sempre quis usar. Ai, eu fico tão feliz. Sempre quis usar essa virada e nunca consegui. Aí eu falei, hum, cabe aqui. E elas gostaram. Aí, por exemplo, mudei, sabe assim? Tô dando exemplo pra vocês sacarem. Tipo, uns assentos ali que eu faço ali na hora que eu senti no show e fiz. E elas gostaram. A gente mantém. Sabe? Uns detalhes, assim, que é no show que eu faço. Mas eu acho que eu também não... Não sei se ela pediu pra seguir a risca. Mas eu também tenho essa de seguir a risca. Porque eu acho que é, pô... É, assim, legítimo do que fizeram, sabe? Legal. Nesse tempo que a banda esperou por você, elas te mandavam o material do jailbreak? Você chegou a participar do processo de alguma maneira? Dando algum palpite? Não? Não. Nenhum palpite. E também não me sentiria nessa posição naquela hora, né? Mas eu acho que... Eu lembro, assim, que quando a gente... Eu e a Pica, a gente conversou em 2022. Eu fui lá pra Bragança pra trocar uma ideia com ela, né? Pra conhecer ela, né? Ela me mostrou. Ela me mostrou o comecinho das composições do jailbreak, assim. E eu fiquei super animada. Ela ficou super animada. E aí, às vezes, ela me dava uns... Uns... Umas atualizações aí. Mas eu... E aí eu ouvi as músicas um pouquinho antes, né? Pra conseguir tirar. Mas era isso. Não dei nenhum pitaco, nem nada. E elas fizeram tudo ali, entre elas, maravilhosamente. Muito bom. Tá. E... Como é que... Como é que foi a experiência do seu primeiro show com a Nervosa? E como é que tem sido o clima na estrada com a banda? Nossa. Clima de sono. Tô brincando. Não. O primeiro show foi lá... Nossa. Foi no 70 Tons of Metal. No Cruzeiro, né? Esse foi o meu primeiro show. Pô. Ai, meu Deus. O primeiro show no Cruzeiro. Foi o primeiro show no Cruzeiro, cara. Como assim? Eles já me jogaram pros leões, né? Cara, eu tava muito nervosa, né? Tava muito nervosa, ansiosa. Mas eu não lembro do show, por exemplo. Se você me perguntar como é que foi. Eu não lembro como foi o show. Tava nervosa real, assim. Mas deu tudo certo, assim. Eu acho que... Como foi no navio, a gente também tava... Não tinha tanto... Ai, nossa. Fãs e artistas. Tudo bem que tem... Sabe? Eu me senti mais ali com a galera. Aí, quando foi a primeira tour que eu senti que... Meu, é a banda e tem gente que ouve, sabe? Essa divisão aí. Mas o primeiro show, a energia foi bem da hora. Eu tava bem travada, tá? Tava muito travada. Eu toquei, assim... Travadassa. Mas toquei feliz. E a vibe entre a gente, eu senti que deu uma liga, assim. Desde o começo. A gente fez três ensaios? Eu não lembro quantos ensaios. Mas a gente ensaiou, hein? Que a Helena... Eu lembro que a Helena não teve nem ensaio, quase. Eu tive sorte. Então, eu fiz uns ensaios aí antes. E ir pra estrada com a banda? Porque, assim... A Helena Voz é uma banda que toca no mundo todo, né? É uma experiência que você nunca tinha vivido, acredito eu. Nunca. Nunca. Cara, ir pra estrada com elas é bem gostoso, assim. Porque a gente se dá muito bem. Isso que é muito louco, assim. Parece que eu conheço elas há muito tempo. E a gente encontra a nossa dinâmica, né? Como qualquer relacionamento tem dinâmicas. Mas a gente tem a nossa dinâmica ali de se entender, de se respeitar. Acho que é muito importante isso também. Respeitar o outro, né? Respeitar o espaço do outro. Respeitar tudo. E a gente se dá muito bem. A gente pode estar fodida. Embaixo da chuva com todos os equipos. Mas a gente acha um jeito de achar graça nas coisas. E fazer as coisas serem mais leves. E dar jeito em tudo. Que quando a gente quer, né? A gente vai atrás. Eu acho que... É isso aí. Tá todo mundo com o mesmo norte, cara. Eu acho que isso é o mais importante. Sangue no olho e vão pra cima. Sangue nos olhos. Exatamente. Tipo, porra, a gente tem essas oportunidades. A gente não vai deixar nada, nada. Eu sinto muito isso com elas, assim. Me sinto meio... Tipo assim, quando eu ando com elas, assim. Eu me sinto meio invencível, assim. Tipo... Meu, o mundo tá desmoronando. E a gente lá, tipo... Assim, sabe? É essa energia de tour que eu sinto, assim. Sabe? Tipo, uma doideira. Mas a gente ali, no fim, feliz, fazendo show. Sabe? Cara, e até nesse aspecto... Deve ser super importante ter a plica com vocês, né? Porque ela já passou por tudo com a nervosa, né? Já passou os altos e baixos. Os mais baixos que a banda passou. Ela tava lá e segurou o perrengue. Então, ter a sabedoria, acredito eu, dela, né? De anos e anos de estrada. Na estrada com ela deve ser super importante. Sim. É muito. É muito. Além, né? Delas, não só a plica, mas como a Helena e a Hel também. Delas serem mais velhas, né? Eu já aprendo naturalmente com elas, por isso. Agora, a plica, ela é mais velha e tem uma puta bagagem, assim. Então, ela literalmente... É tipo o irmão mais velho, sabe? Que abre o caminho pra irmã mais nova. Eu me sinto assim. Tipo... É, sabe? A caçula. É. Tipo assim, ela me passa... Ela tem o timing de tudo. Ela já saca tudo, assim. Meu, ó, será que é melhor ir por aí? Melhor ir por aqui? E a gente vai conversando. Meu, ela me ensinou muito, cara. Eu sou muito grata por tudo. Ela e a Helena, assim, são maravilhosas. Que legal, cara. Que legal. Gabi, a Nervosa, ela vai fazer uma turnê aqui no Brasil. Na América Latina, né? Vai ter show no Chile, na Argentina. Mas vão ter, o quê? Uns oito shows no Brasil, né? Sim. Como é que tá a tua expectativa pra fazer essa... Acho que é a primeira turnê que você faz com a Nervosa no Brasil. Sim. Você já tinha feito shows isolados, mas tour, assim, tipo... De estado em estado é a primeira vez, né? Como é que tá a expectativa? Nossa, eu tô ansiosa para um senhor caralho. Não consigo... Eu acordo... Eu acordo todos os dias. A primeira coisa que eu penso é... Tem a turnê no Brasil. Falta tantos dias, né? É, eu tô tentando não pensar tanto pra não ficar ansiosa, né? Mas, realmente, é uma realização. E é diferente, assim. Os dois shows que eu fiz aqui, a gente fez em Goiânia. Que foi o primeiro show que eu toquei. E no Summer Breeze. Ah, você fez dois shows, né? Fiz só. Só dois shows. É. Só dois shows aqui no Brasil. Até agora. Enfim. E, assim... É uma energia diferente, né? É o nosso país. É o meu país. E... Ai, eu tô muito animada pra encontrar a galera. Pra chegar no show e trocar com eles, sabe? Assim, trocar energia. Que eu acho que esse é o massa de tour. Eu gosto de fazer tour por isso. Porque tem essa energia, essa troca. Tem você conhecer as pessoas. Conhecer quais bandas as pessoas ouvem. E aí você... Enfim, você troca, cara. Eu acho que isso é incrível, assim. E você poder fazer cada dia melhor. Poder melhorar. No dia seguinte, é a melhor coisa. Então, eu tô muito animada. Muito, muito, muito. A sua família vai estar nesses shows? Vai. Do São Paulo vai estar. Minha família e meus amigos. Eu tô muito nervosa pro show do São Paulo. Eu senti um pouquinho de nervoso, né? Eu tô. Nessa risa. Eu tô, mas eu tô... Eu tô nervosa, ansiosa, animada, né? Mas eu tô nervosa. Eu acho que... Eu acho, me conhecendo, eu acho que eu vou chorar. Acho que eu vou chorar. Spoilers, hein, gente? Spoilers. Devia até aumentar o preço de ingresso depois dessa. Vai ter choro de Gabi Abud. Ao vivo. Ao vivo. Que fácil. Leve os celulares. Leve as câmeras. Leve seus lenços. Pois é. E o de São Paulo vai ser o primeiro, né? Então, é bem capaz que você chore mesmo. Vai. Não, eu tô com vontade de chorar agora já. Só de pensar. Se você quiser chorar já agora, vai aumentar a audiência. Gravando, vai. Aquela surga. Se é atriz, Gabiela, vai. Vamos lá, vai. Vou botar essa situação aí pra... Não, mas o setlist tá do caralho. O setlist... O setlist tá lindo. Tá lindo. Tô animada. Nos outros shows que você fez no Brasil, a sua família pôde assistir, não? Sim. Eles foram ver o Summer Breeze. Ah, é. Só que é. O Summer Breeze é meio que... Você conseguiu enxergar eles lá na plateia, não? Olha, os meus... Não, meus irmãos não. Mas eu consegui colocar... Gente, meus pais, né? Pô, coloquei eles ali do lado, na coxia, ali. No backstage, na coxia, né? Backstage que fala. É. Coloquei eles ali. E eles estavam ali ainda. Super orgulhosos. Sim, muito. Os dois bonitinhos, com a camiseta toda nervosa. Ah, mas, pô, que legal, cara. Da hora do caramba. Pô, assim, é difícil isso, Gabi. É. Você sair de casa pra ir pra Europa, tocar Metal Supremo, largar a carreira de atriz. E seus pais, tá? Vai lá, vai lá, filha. Sucesso. Não, cara. Eu... Assim, eles... Meu pai não gostou muito da ideia no começo, né? Mas ele sempre apoiou. Eu também não teria gostado se meu filho virasse palácio do Brasil. Né? Imagina. Então, eu vou largar a faculdade aqui e vou morar com uma pessoa que eu não conheço. Né? Vou me mudar de país, enfim. Mas quando ele conheceu a Aprica, meu pai ficou bem de boa, assim. Ela, assim, super explicou e tal. E... E olha, posso falar a verdade? Se não rolasse, eu voltava. Se não visse que tava legal, meu, eu volto. É isso. Vamos... Give it a shot. E deu certo. Eu senti que rolou. E tá rolando. Eu vejo um caminho, sabe? Vejo um caminho. Hã? Mano, você é bem... Você é bem sem medo na vida, né? Bem aventureira e foda-se. Não, olha... Eu... Foi difícil. Não foi fácil, tá? Não foi fácil. Não é fácil morar num país que você não fala língua. Não é fácil do nada morar sozinha. Hoje você mora na Alemanha? Hoje eu moro na Grécia. Na Grécia? Eu moro na Grécia. Com a Aprica. E a Helena. Na metodidade delas. É, eu moro com a Aprica. A Helena mora, tipo... Dois minutos da minha casa. Nossa, eu juro que eu tinha lido que você morava na Alemanha. Não, eu tenho um irmão que mora na Alemanha. Ah, tá. Que tá ali pertinho também. Qualquer coisa eu corro pra ele. Pô, legal, cara. Legal pra caramba. Quero ver como é que vão ser esses shows aí no Brasil. Aqui no Brasil. Você vai? Vai ser em fevereiro? É, janeiro, fevereiro. Fim de janeiro, fevereiro. Não, é que o... Perto daqui de casa é o de São Paulo, né? É o de São Paulo. Pô, esse local eu te ver lá. É, eu vou lá te filmar chorando. Não posso perder isso. Não posso perder essa. Ai, meu Deus. Gabi, seguinte. O J.O. Break, ele vai fazer dois anos já daqui a pouco. Vai. E a Nervosa... É uma banda que... É uma banda ativa, assim, em termos de lançamento. Claro que do... Os dois últimos discos, por causa das trocas de informação e tudo mais, né? Rolaram uns contratempos que fizeram alguns desses lançamentos demorarem um pouquinho mais. Mas agora, me parece que a Nervosa tá bem consolidada e que a formação tá tenindo, assim. sim, espero que sim eu chuto que vocês já trabalham em material novo você pode confirmar ou negar ou me desmentir eu posso confirmar posso confirmar passarinhos estão certos passarinhos te contaram e eles estão certos eles estão certos porque, enfim a gente tá também animada com isso a gente também não sabe o que vai sair no fim, né tá animada para um senhor caralho eu tô ansiosa pra caralho mas eu tô curtindo o processo com elas e a gente tá achando nossa dinâmica e tamo dando continuação essas novas músicas esses novos sons tá, e como é que você agora sim, porque agora você pode dar os seus pitacos como é que você participa do processo de composição você leva muito groove pra plica dá pitaco nas partes de guitarra não, olha eu não dou mas eu não dou pitaco nas partes da guitarra porque eu não acho não acho que precisa eu acho tudo muito foda é muito da hora elas trouxeram coisas que elas eu lembro da Helena falou olha, eu trouxe isso aqui pra você pensando em você ou seja ela trouxe pra eu colocar um groove entendeu sabe, uma coisa meio assim então as duas assim então nossa, eu adoro ver elas trabalhando juntas às vezes eu nem tipo assim às vezes eu nem é a minha hora, né tipo assim elas tão montando riff lá o que eu tenho a ver eu sou baterista, né gente vamos fazer falar a verdade aqui mas às vezes eu fico só olhando pra tipo cara, que foda tipo assim ver, pegar a vibe e tal mas tamo nessa assim de criar e tô sim trazendo os meus grooves também elas são bem abertas a plica também tá bem aberta e por isso que eu tô mais animada pra ver como é que vai ser mas ai, não sei vamos ver eu espero que tudo que a gente faça seja o melhor pra música e é isso que que vale cara, eu tenho uma certa curiosidade e eu fico até empolgado quando eu vejo um integrante novo de uma banda que tem o potencial de trazer coisas novas eu acho e eu vejo isso em você porque você tá na nervosa agora você toca bateria desde há uns 15 anos né nossa você faz aula de bateria o que? com 7? com 7 é tá com 22 15 anos só que você nem sempre foi do thrash metal né não e é isso que eu acho legal talvez um ou outro pode torcer o nariz pô, essa mina aí não é da área e tá entrando aí na banda agora como é que vai ficar eu acho legal pra caramba isso eu acho que eu fico muito curioso pra saber o que o que vai sair daí então que massa bem empolgado bem empolgado pro próximo disco da nervosa olha aí eu vou te falar que eu já tô sentindo que tá um pouco diferente mas isso é um achismo meu tá e eu não sei é meio impossível não ficar diferente você não acha? eu acho que é não tem como eu acho que eu acho que tô aberta assim mas eu tô com eu tô eu tô assim ansiosa porque eu quero fazer o melhor pra música assim, sabe eu fico meio eu ainda tô eu fico muito como fala? insegura ainda a Prika tá super me ajudando nisso aliás ela até ela até nem dá muito pitaco às vezes que ela fica meu, Gabriela vai na sua tipo, confio em você no seu tato eu tô confiando em você sabe aí eu fico essas coisas, né a gente vai construindo mas tamo aí legal Gabi, pra finalizar o que que o fã que tá assistindo essa entrevista pode esperar? da Gabriela Budi e da Nervosa pro futuro olha, você pode esperar banguear muito porque vai ter bastante bate-cabeça com certeza bastante energia e eu acho que esperar que a gente também cresça junto junto com os fãs junto de nós e a gente tá querendo crescer a gente quer crescer com os fãs entre a gente acho que a gente já tá buscando isso e é isso assim curtir e curtir o que a gente consegue trazer pro mundo sabe curtir espero inspirar espero enfim deixar deixar o metal vivo né não só o brasileiro mas o metal em geral vivo muito bom muito bom e pô fica aí já o convite pra quando a Nervosa tiver pra fazer esses shows lá em fevereiro ou quando for lançar o próximo disco se eu voltar aqui pra gente fazer uma nova entrevista ou participar de uma live pô pra mim assim é um prazer pra mim também com certeza o convite também pra Prika pras meninas sempre um prazer adoro a Nervosa e gostei muito de ti Gabi parabéns aí pela nova empreitada na Nervosa tenho certeza que vai dar certo se é uma menina que pô você tem uma atitude legal assim você tá se jogando de cabeça no projeto e eu tô muito interessante mesmo eu sei olhar pra trás mesmo eu sei parabéns boa sorte também gostei muito de você igualmente vamos ser amigo então vamos ser amigo com certeza bom essa foi a nossa entrevista com a Gabriela Budi batera da Nervosa espero que vocês tenham curtido Gabi pra mim foi um prazer enorme obrigado por ter participado aqui dessa entrevista comigo tem espaço aí pra você deixar um último recado aí pra galera pedir pra seguir no Instagram deixar o recado que você quiser aí galera segue a gente lá no Instagram nervosa trash o meu é Gabriela Budi tudo junto e é isso muito obrigada por sempre acompanharem por sempre estarem aqui tamo junto a gente se vê aí na estrada é isso aí pessoal se vocês curtiram a entrevista deixe um like não se esqueçam de se inscrever no canal ativar as notificações nos sigam nas redes sociais quem quiser e puder contribua com o trabalho do canal via Pix considera se tornar membro do canal o link pra você se tornar membro tá aqui na descrição beleza aguarde as próximas entrevistas e falou tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri